situação delicadíssima no Cruzeiro no final da partida contra a equipe da Universidade Católica de Quito Zé Ivaldo Zagueiro do Cruzeiro saiu sentindo dores e não sei vocês, mas preocupa mas preocupa muito pro grande clássico final no dia 7, domingo agora, contra a equipe do Atlético vamos conferir o que é que o Samuel Venâncio lá do canal Samuel Venâncio apurou pra gente se antes vocês deixarem essa curtida no vídeo deixa seu like aí se você apoia se você tem fé que o Zé Ivaldo vai jogar domingo porque pelo menos na minha opinião é Zé Ivaldo mais 10 no Cruzeiro domingo contra o Atlético se ele tiver recuperado ele ficou com raiva de ter saído aparentemente, se Deus quiser, eu acho que não vai ser nada ele só ficou com raiva mesmo jogou garrafinha por ter saído eu acho que é mais uma precaução tomara que seja isso a gente lá não está nos bastidores bora conferir, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal aposta grátis todo final de semana é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD se você aposta em outra casa a não ser a Betfair você é maluco, afinal a Betfair é a única casa de aposta que realmente ajuda o Cruzeiro clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta com muita responsabilidade isso é isso, aqui 9h52 ainda a gente já fala aqui do Hotel Sheraton e se o telespectador nosso aí ele está com essa questão do Zé Ivaldo aqui a gente vai visualizar, viu Valor? quando o Cruzeiro chegar, o Cruzeiro ainda não chegou é a primeira vez que acontece isso, né? eu chegando primeiro no hotel do que a delegação é a loucura que é tão perto o Estádio Olímpico Atalalpa então a gente vai ver aqui como que vai chegar, né? porque eles devem jantar aqui no hotel então assim que o Cruzeiro chegar vamos mostrar as imagens dos jogadores e ver o Zé Ivaldo, né? como que ele vai estar, se estiver mancando e tudo aí é uma situação que preocupa, né Valor? Tati, aqui queremos saber o que todos querem saber alguma questão já falada a respeito do Zé Ivaldo, Samuel? pois é, isso que eu perguntei o Bruno só falou que vai ser mais bem avaliado ele passou aqui rapidamente e antes da gente continuar com o vídeo confere aqui sua inscrição no CDD mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse pois é, ô Valor, foi muito nítido isso, né? e por que é importante a adaptação? eu estava conversando ontem quando teve a entrevista coletiva com o Lucas Romero e aí eu falei, ô Romero, 2,800, você já jogou em altitude? aí ele falou, lá no México eu peguei altitude então ele falou que não chegou a ser aquela altitude astronômica, né? de La Paz, por exemplo mas ele falou, Leon onde é o time que ele jogava tinha 1.800 metros tem, né? 1.800 metros de altitude e ele falou que no primeiro treino ele chegou do jeito que ele é normal e aí passou um tempinho e ele estava pregado e aí o Nico chegou perto dele e falou, sentiu, né? e que ele demorou 3 semanas para se condicionar do jeito que é a altitude a gente está falando de 1.800 metros, né? então, 2.800 o atleta o Cruzeiro começou muito bem, né? marcando em cima eu falei, isso está estranho, hein? e quando cansou aí um abraço e depois que cansa dava para ver, né? e um outro fator a maioria ali que entrou é jogador que está atuando pouco então, o cara não só teve uma chance como titular como também foi na altitude de 2.800 metros e não sei se foi uma ideia até da Universidade Católica de deixar o Cruzeiro se sentir, vamos dizer em casa, né? que quando os caras acordaram já estava a turma bem cansada, né? então, o jogo passou a ficar difícil para o Cruzeiro perigoso e eu acho que valeu só pelo um ponto algumas peças ali penso que poderiam aproveitar mais essa chance que foi dada mas, enfim era o que dava para fazer diante de tanta modificação e agora eu vendo o valor por exemplo, eu subi a escada ali e com mochila pesada nas costas, né? equipamento e tudo e senti um pouco de cansaço o batimento meu quando eu faço atividade física o batimento aqui o relógio apita 160 de batimento, né? e quando eu subi a escada ali pô tinha acabado de chegar e subir a escada o relógio apitou 150 tipo como se eu estivesse fazendo uma atividade física, né? isso para mim, né? forma física nenhuma agora jogador que atua em alto nível essa correria de jogo tem jogador que 12, 13 quilômetros imagina isso no altitude então acho que deu para fazer o que dava para fazer se o Cruzeiro tivesse aproveitado algumas chances ali no início talvez desse para sair com uma vitória mas tem um ponto aí e com todo respeito aos adversários, né? esse grupo do Cruzeiro é para fazer aí mais quatro se bobear cinco vitórias nos cinco jogos que restam as três em casa obrigação total e enfrentando o Lacalheira e a Alianza fora de casa o Cruzeiro tem que fazer aí pelo menos quatro pontos nesses dois jogos que vai ter uma pontuação de primeiro lugar nesta fase de grupos no grupo B da Copa Sul-Americana agora o que eu torço Valu com sinceridade a mano e pode mandar aí para o chat para ver o que o pessoal pensa o Rafa Silva ele estando saudável meu amigo o Cruzeiro tem uma ótima opção no ataque uma ótima opção com todo respeito ao Papagaio mas o Papagaio tem que ser a terceira opção e o Rafa Silva estando bem fisicamente é para brigar com o Dineno viu Valor o Papagaio que tem tido senti se comparado ao Papagaio Amanda pois não Samuel vai daí perdão de cortar aí porque o ônibus do Cruzeiro para neste momento aqui no Hotel Sheraton ué tem um cruzeirense ali ó tem um cara com a camisa do Cruzeiro aqui no hotel sentou ali tomando um vinhozinho Nico Larcamon o Nico até assustou falou assim o que é isso que esse cara está aqui no hotel gente o preparador físico dele a comissão técnica dele é a primeira a passar mas ele já vai lá para o jantar ó Bruno Faleiro assessor de imprensa ninguém está entendendo nada viu o valor Pedro Martins pessoal do staff quando os jogadores passarem eu vou virar a câmera que aí a gente vê como está o Zé Ivaldo Paulo Autori passando doutor Wallace ninguém está entendendo nada valor que eu estou aqui sentado esse povo deve estar assim esse cara é onipresente os goleiros passando uai o cara que está ali sentado com a camisa do Cruzeiro o Rafael Cabral conhece Neres passou Marlon Machado William Ramiro cadê o Zé Ivaldo gente Gasolina uai esse cara do Cruzeiro ele conhece essa turma aí Rafa Silva a discussão aqui é se vai jantar sujo ou se vai tomar banho muitos estão indo jantar vamos ver mas é que o Zé Ivaldo passou ali normal não estava mancando não viu o valor isso é um bom sinal o Zé Ivaldo eu já falei também o Zé Ivaldo ele falta um parafuso tem hora gente então para ele ter sentido e dissentido no mesmo lance pouco custa viu o valor é isso turma é basicamente o que eu falei foi mais precaução aí eu espero que não dê nada lógico que o Zé vai fazer uns exames mas o Zé Ivaldo queria continuar na partida por isso que teve essa revolta toda eu acho que é isso graças a Deus eu acho que não vai ter nada demais eu quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião curte, comenta, compartilha se inscreve aqui no canal o próprio Saber já falou que ele está caminhando está tranquilo agora é só esperar os exames aí para dar o check-in para ele ser o nosso zagueiro titular aí depende do Lá Camão será que ele vai fazer a besteira de entrar ele deixar ele no banco de reservas não é possível deixa nos comentários a sua opinião curte, comenta, compartilha se inscreve aqui no canal valeu falou fui você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o chat GPT só que imagina se na cada ferramenta separada dá vontade mas já doeu o bolso não doeu? e foi pensando justamente nisso que a Dunk Code A está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil é o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de A num pacote só para você criar o que você quiser tudo junto para você no Dunk Hub que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre e o preço parece loucura ok mas menos de 3 reais e 20 centavos por dia toque no link da descrição aproveita essa oportunidade